Eu dejei neia por favor Meu look sempre foi o cor de rosa Toda princesa esbanjando moda As blogueirinhas sabem incomodar Tirando onda e fazendo para papar Papariguel, toda poderosa Viralizando tudo e chamando atenção A festa é nossa, quero ver as areção Do mundo rosa foi pra festa de peão Virei boiadeira de chapéu e fivela Tirando onda na frente do paredão As poderosas vão curtir esse bailão Virei boiadeira de chapéu e fivela Tirando onda na frente do paredão As bobeirinhas vão curtir esse bailão Virei boiadeira de chapéu e fivela Tirando onda na frente do paredão Já de Lavínia vão curtir esse bailão Meu look sempre foi o cor de rosa Toda princesa esbanjando moda As blogueirinhas sabem incomodar Tirando onda e fazendo parapapá Tipo a Barbiguel, toda poderosa Viralizando tudo e chamando atenção A festa é nossa, quero ver as areção Do mundo rosa foi pra festa de peão Virei boiadeira de chapéu e fivela Tirando onda na frente do paredão As poderosas vão curtir esse bailão Virei boiadeira de chapéu e fivela Tirando onda na frente do paredão As bobeirinhas vão curtir esse bailão Virei boiadeira de chapéu e fivela Tirando onda na frente do paredão Já de Lavínia vão curtir esse bailão Barulhando tudo em WK Meu look sempre foi o cor de rosa Toda princesa esbanjando moda As blogueirinhas sabem incomodar Tirando onda e fazendo parapapá Tipo a Barbiguel, toda poderosa Viralizando tudo e chamando atenção A festa é nossa, quero ver as areção